André Mix Oficial André Mix Oficial André Mix Oficial André Mix Oficial E o Seqüência Mais Estar do Brasil E o Seqüência Mais Estar do Brasil E o Seqüência Mais Estar do Brasil Baby, I don't know how I can keep on breathing If you took my heart when you left How do I, how do I fall? If I don't feel nothing at all How do I, how do I fall and feel? How do I love and not pretend? How do I love and not pretend? If I don't feel nothing at all How do I, how do I fall and feel? André Mix Oficial André Mix Oficial A evolução do Reggae Remix em São Paulo